Hoje eu vou procurar o pau, é porque a gente vai em amistoso e tem que perder o amistoso. Vamos lá. Ter que ter o amistoso, tudo bem? Tem que achar o público, nós estamos burros. Vamos lá, até que iremos. O meu posto está meio pouca. Vamos esperar para quem me mata. Posto. Ai, amigas. Vamos lá, vamos lá. Agora você tiver outro. Outro, meus dois, mas agora você tem que criar o pino. Eu vou dar uma coisa para nós. És ama. Não, eu quero tirar. Vamos lá. Bom, eu vou tirar para cadajets. Eu vou tirar isso aqui porque você está. Vamos lá, vamos lá. Existe. Vocês estão, quer desculpa aí, mas o meu pode estar bem empurrado. Está muito quente aqui na minha cidade onde eu morro. Por isso está muito quente mesmo. Tchau! Olha só achar o ultimo put que é o... Tala mais. Que é só ele... Agora vamos para a peturra de caixa. Chega para comprar o pulmão. O meu é a pipi. Vamos lá para ver se vai ver como é coisa. Mano, veio a pipi. Viu, mano? Esse punk funciona, cara. Veio a pipi. Só para me avisar vocês. Os punks que eu taco no canal todos eles funcionam. Tá, foi o primeiro. Veio a pipi, mano. Meu primeiro. Veio. Mano, me veio a pipi. Veio isso. Viu? Porque ele fala que o esporte do meu canal não funciona. Só para me falar. Todos os gêneros funcionam. Ah, foi muito complicado. Estou dentro das minhas casas. Para eu abrir todas as coisas. Olha isto, gente. Deixa eu achar a minha pipi. Olha isto. Olha isto. Eu quero ir na pipi. Muito obrigado, gente. Tchau. Até o próximo vídeo no canal. Tchau.